A CIDADE NO BRASIL Eu explico ao teu pai que eu não paguei o IMI por causa desta conta. O que é o IMI? Mãe? Sim. Nós vamos ficar pobres? Não, Bia. Claro que não. Que disparate. Porquê que perguntas isso? Foi despedido. Sai no fim do mês. Não há ketchup. Não comprei. Mas eu pus na lista. É para a cena, mãe. Mas eu não tinha dinheiro para o ketchup. Nem para o ketchup, nem para a conta da luz, nem para o vosso colégio. Não há dinheiro para nada. Não, o dinheiro é à justa, mas vamos... O dinheiro não chega. Eu estive a fazer as contas... Tu estiveste a fazer as contas às despesas que tu conheces. Desculpa? Eu tenho mais dois cartões de crédito. Ai, querida. Mas eu estou a dever assim tanto. Eu pensava que tu tinhas tudo em dia. O dinheiro não chega para tudo, Afonso! Mas para isso tinha que chegar! Calma, calma. Vamos estar calma, Afonso. Por favor, fazem-se uns cortes e dentro de três ou quatro meses... Tu não estás a perceber! Nós recuperamos! Tu não estás a perceber! Acabou tudo! Eu não consigo continuar a viver contigo assim!